Pessoal, qual é mentiroso do mundo? Eu tô aqui no Cinto Quebra, município do Crato, hoje vira São Francisco. Aqui é tranquilo, cachorro, parece que já arrumei um companheiro aqui. Eu vim aqui conhecer Cícero Donato. Ele é de Missão Velha, mas eu soube que ele mora aqui no Cinto Quebra, hoje vira São Francisco, município do Crato. E ele, o nosso personagem, nós vamos conhecer agora. Olá, opa, ô de casa. Opa, bom dia. Bom dia, quem que mora em São Francisco, Donato? É, 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 tudo bem. Muito prazer, Roberto Bulhões. Prazer grande, eu conheci a Vossa Excelência. Eu vim aqui, São Francisco, porque me disseram que só tem umas histórias meia cabeludas. Tem muitas histórias bonitas. Mas é verdade, né? É verdade, é verdade. Eu tenho histórias de quem já morou no Juazeiro, que muitos anos, que nunca pisou aqui em Juazeiro, e tem vontade de voltar de noite pra Juazeiro, de nosso padre em Cícero. Sim, Juazeiro, que saudade eu tenho de ti, vem beber da mesma água que faz dia que eu vivi. Mas diz que o senhor tem umas histórias meia cabeludas. Sim. É conhecido como Cícero Mentiroso, é verdade? É, Cícero Mentiroso. Que mentira da mulher ché essa aqui? A mentira mais grande que eu tive, seu mestre. Eu digo pro senhor, estávamos paraibando lá no Cícero, nessa época, os cavalos bonitos. Eu vou com a irmã um cavalo desse. Aí de pé, o cavalo levou de pé. O cavalo montou no cavalo, eu corri e ganhei a aposta. Aí disse, rapaz, você disse que você corre na frente de um carro, eu de corro. Corre meio e corro. Eu corri e está aí, a mãe dela que viu. Eu corri e batendo assim na mão do ômulo, assim, do motorista, assim. Bota o corinho pra voar. Cai uns 80, 90 mais ou menos. Uns 80, 90 mais ou menos. E eu batendo assim, viajando. Outro dia eu cheguei de manhãzinha, em Juazeiro do Norte, que é a nossa cidade bonita. Nosso carinho, nosso Brasil. E botar as bananas bonitas, eu digo, dona, eu vou comer as bananas dessas. Lá no Mercado Central. Não, o senhor pode comer aí. Eu peguei a comida descascada, botei a... Dona, conta aí. Deu 150 bananas. 150? Só? Só. Só uma pencazinha. Só uma pencazinha. 150 bananas. Aí eu disse pra ela, eu digo, dona, é o seguinte, eu vou pagar aqui a senhora, que ainda vou almoçar mais tarde. O que é isso aí? Então eu comeu 150 bananas. Isso foi um lanche. Foi só um lanche. Ficou no buraco do dente. Ficou só no buraquinho do dente. Eu tenho dó do coração sofredor. Quando eu canto este baião, todo mundo tem amor. É verdade que dizem que o semento não dizia macaco no puro no mês? É, um dia eu não peguei uma cutinha? Que mentira da mulher! Eu tava assim, limpando a enxada, vi aquela bichinha pulando assim. Eu digo, quem tratou foi o pai dela. Eu digo, eu pego essa cutinha. Tirei da carreira, desde o bato. Pá, 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 pá. Até quando eu agressei ela. Ele veio pra casa do pai dela. O pai dela tratou e nós fizemos churrasco. Pegar uma pinha pra nós tomar agora. Eita, cá, pá, mentiroso da peste. Eu saí do Maranhão um, tio. Do Maranhão? Ah, você tava no Maranhão? De pé. É, ele mente muito. Às vezes ele me conta a verdade e eu não acredito. Como é que é? Ele conta a verdade e eu não acredito. Ele falando a verdade é conhecido como sementiroso. É, eu não acredito no que ele diz. E como é que ele conseguiu esse apelido? Quem foi que colocou esse apelido nele? Eu não sei nem, acho que deve ter sido os irmãos dele. Você é natural de onde? É natural de onde? Rapaz, eu tô natural de mim, sou velho. Lá das barreiras, pra colar? Barreiras, aquelas barreiras. Lá de João Biô? Lá de João Biô. João Biô é meu sobrinho. Cama da bolina que ela vem. Cama da bolina que ela gosta. Cama da bolina. Cama da bolina. Cama da bolina que ela fica na cima de Maria da bolina. Ele diz que ela é mentiroso também ou é só o senhor que é mentiroso? Ele também gosta de estar nessa faixa de mentir também. Quando eu solto uma mentira, todo mundo vai acreditar. O ramo do mentiroso é fazer e faliciar. Muito bem, Thaís. Mas diz que além de mentiroso, o senhor é músico. Sou do pandeiro, sou da safuna. A musiquinha que eu canto, a letra é minha. Sim. Não posso negar pro senhor. Vou fazer letra de fulano, cantar a música. Não, a letra é minha. Eu gravo as minhas letrazinhas e divulgo. Mas também canta a letra dos outros. E também canta a letra dos outros. E cadê o pandeiro? Vai dar uma mexida. Está ali. Cadê? Deixa eu ver. Estamos aqui na casa do seu Cícero Donato. No Cinto Quebra, hoje, Vila São Francisco. A casa humilde não recebendo a gente aqui. Nós viemos conhecer. Agora, peraí. Isso aqui é Jaque do pandeiro. É ele. É Jaque. O que é que tem em ver? Cícero mentiroso com o Jaque do pandeiro. É, porque é na função de forró. Ah, o seu nome artista também é Jaque do pandeiro. Jaque do pandeiro. Porque tem Jaques do pandeiro, que é de Campina Grande. Claro, de Campina Grande. O senhor é Jaque, J-A-K do pandeiro. J-A-K do pandeiro. Aí está tirando foto com a sanfona. Daqui foi em Iguatú. Vamos ver. Vamos ver. Tive no Iguatú. Mudou o nome. É Cícero do acordeon. É Cícero do acordeon. Então o senhor tem vários nomes a ter. É que eu mudei a função de pandeiro para acordeon. Ah, mas aí o senhor está... Se vai, vamos, cadê o pandeiro? Vamos lá, vamos dar uma mexida no pandeiro aqui. Como dizia meu padre Cícero, em toda casa é uma oficina e um oratório. Olha só que belo oratório aqui na casa do seu Cícero, da dona Socorro, no cinto quebra. Ah, estou vendo meu padre. É o santo ali, meu filho. Ah, meu filho. O santo é minha proteção. Com certeza. E o Juazeiro, o grande é esse aqui. Já rezei lá na matriz. Rezei no Celésian. Rezei no Franciscano. Que é para nós ser mais feliz. Oh, Juazeiro. Que saudade eu tenho de ti, eu tenho medo. Gostei. A letra é sua. A letra é minha. A letra é sua. A letra é minha. Mas como você já registrou essa composição, que não se caba toma, viu? Obrigado, obrigado. Já me indicaram essa dica para registar. A gente não se caba toma. Na imagem meu, no troco do Juremal, foi um sinal tão triste, eu vejo que eu percebo as coisas lá. Se você pensar que é o nosso amor, eu vejo que vai se acabar. Você bem sabe quando a Ema, quando canta no troco do Juremal, e sabe que o Lúcio canta eu tenho medo. Coitado, que é muito cedo, muito cedo, meu beijo. E para o nosso amor não se acabar, vem moreno. Vem, vem, vem. Dar um beijo. Dar um beijo. Dar um beijo. Dar um beijo. Vem, vem, vem. Vai acabar. Ei! É isso aí. Peraí, Cisto Donato. Agora eu quero ver a sanfona. A sanfoninha dele tá também. A galerinha. É a sanfoninha do Foto Furado. Aquele Luz Gozaga falava. Eu tô muito bonito. Eu tô muito bonito. Minha voz ela é solta. Minha garganta ela é linda. Luz Gozaga tá com o Banco. Minha garganta ela é linda. Então eu quero ver a sanfona. Minha garganta ela é solta. Oi! Quantos filhos? Só dessa daqui? Não. 20, tem mais? O Chico! Tô sabendo disso não, que ele tem mais não. A senhora são 100? 6. 6 filhos e 19 netos e 11 bisnetos. E por aí por fora, tem quantos? Eu peguei entre tudo, dá 52. Por quantas mulheres diferentes? Rapaz, eu não vou contar as mulheres não, que mulher tem demais, mais de 200. Maria, eu quero... Ah tá, eu gosto... Mas o senhor não consegue reunir essa turma toda não? Eu vou conseguir, já me chamaram até o convite, mas me representam lá, em Silvio Santo, vai representar, juntar tudo lá. Que graças a Deus, tudo tão vivo. Graças a Deus, tudo tão vivo, 54. 54 filhos, tudo tão vivo. Com dona Socorro são 6, e 52 aí pela... Por fora. Aí por fora, e tem uma moitinha por fora. Aqui pra nós, só que pra ninguém escutar, você não é muito raparigueiro, não? Eu sou demais. Ela me pegou, ela me pegou dentro do cabaré. Meu Deus do céu. Me pegou dentro do cabaré, botou o crio meu, deixa eu tomar esses meus pés. Eu sou uma mulher sentada em minha perna aqui, e ela botou os meus pés aqui. É verdade, não, senhor? É. Aí é verdade. Pronto, ele contou uma verdade agora. É. Isso é verdade. É verdade. Foi lá no cabaré do Pirajá. Do Pirajá, lá no Juazeiro? É, logo quando nós se casamos. Eu tinha o primeiro menino, aí ele me enganou, né? Diz que ia na casa do irmão dele, aí em vez dele subir, ele desceu. Aí minha irmã, mais experiente, diz, filha, ele vai, é pros cabaré. Eu digo, será? Aí eu me doidei. Aí eu peguei o menino, saí. Quando eu cheguei lá, ele tava atrás de uma janela. Com a mira sentada na perna. Com a mira sentada na perna. Eu taquei o menino em cima dele. Toma que o filho é teu. É. Aí ele ficou todo sem jeito. Ela disse, tu não disse que não era casado? Vai ser o Cis. Que parece ser bonita. Pelo menos saiu uma verdade nessas conversas todas da gente aqui. É, saiu uma verdade. Pelo menos de mil saiu uma, né? Que falta que faz o meu bem. Que falta que me faz o xodó. Mas como eu não tenho ninguém. Eu levo minha vida tão só. Esse aqui é seu Cícero Donato. Cícero bandeirista. Cícero mentiroso. Aqui do Cinto Quebra. Do município do Crato. O que ele mete num dia, macaco não pula num mês. Eu mento porque gosto. Eu sou o cara mentiroso do mundo. Tá aqui. O prazer é te ver aqui, bem recebido aqui na casa do seu Cícero. Vai fazer a graça. No município do Crato. Aquele pátio Cícero veio conhecer esse personagem. Se você tiver algum personagem interessante, entre em contato com a gente que a gente vai bater lá. Muito obrigado, Vossa Excelência. O grande amigo, filho do senhor, também está aqui na minha casa. O prazer é grande. O senhor não tá mentindo, não? Tô, tô, eu já menti. Foi uma noite de lua, eu passei por lá. Me lembro dos carinhos dela. Eu lembro do teu mesmo olhar. Sua pele cor de jambo me fez endoidar. Teve, teve, teve que me apaixonar.